Por causa de você A dor e o prazer Somei as emoções Trocando sensações Vergonhas e desejos Por causa de você Às vezes eu chorei Do medo ao desatino Tudo eu já provei Você abriu a porta Pra ilusão entrar Falando de um tesouro Fácil de encontrar Por causa de você O mundo faz sentido O meu melhor segredo Eu digo ao teu ouvido Amor, eu descobri Que gosto tanto de você Quando eu gosto de mim Vida, 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 virou a rosa Tirou e você chegou na minha vida A linha do destino a gente traça Por teu amor O teu amor não há o que eu não faça Vida, vida, virou a rosa Tirou e você chegou na minha vida Meu bem, eu só queria te dizer Que eu não me arrependi de amar você Vida, 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 virou a rosa Girou e você chegou na minha vida A linha do destino a gente traça O teu amor não há o que eu não faça Vida, 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 virou a rosa Girou e você chegou na minha vida Meu bem, eu só queria te dizer Que eu não me arrependi de amar você Vida, vida, virou a rosa Girou e você chegou na minha vida A linha do destino a gente traça Por teu amor não há o que eu não faça A linha do destino a gente traça